Essa necessidade de nós unirmos forças entre as próprias empresas que já são competidoras, mas elas precisam colaborar, parcerias públicas e privadas são fundamentais e aqui vem algo mais importante, que é a participação da academia, das universidades também, nessa grande aliança. Eu acredito que seja essa a grande força, o público, o privado e a academia trabalhando juntos. Como disse o meu colega Steven, as empresas de telecomunicações precisam realmente, precisam trazer valor agregado, serviço de valor agregado e para isso nós precisamos desenvolver aplicações. A participação da academia é fundamental, até porque necessita-se fazer um estudo e uma análise muito forte na base de dados governamental, até por conta das leis de proteção de dados, mas obviamente com utilização de inteligência artificial muito forte em tudo isso. Concluindo, além de público, privado, é fundamental a academia. Obrigado. Oferecimento, eficienza, negócios internacionais, LCP Engenharia e Construções e Mobi Caxias, acreditando no potencial da inovação e tecnologia.